Doutor Dalmo Borges voltou, gente. Você fica um pouquinho longe, mas você também tem saudade da gente, né doutor? Com certeza, muita saudade e não podia deixar de vir no dia da comemoração do aniversário do Mermais. Parabéns, senhor. Obrigada, doutor. Você merece. Programa lindo, tudo perfeito, você merece. E você faz parte desse sucesso, desses números todos aí, viu? Obrigado, meu senhor. Um prazer. Obrigada. Um prazer. Doutor, eu quero começar com uma pergunta que eu não entendi o que é, eu nunca ouvi falar nisso. Vamos lá, vamos lá. Então, vai tirar a minha dúvida e a dúvida da telespectadora que mandou e tantas outras que estão assistindo. Vamos lá. Ela diz o seguinte, boa tarde, doutor. O senhor pode falar do orgasme skirting? Skirting. Skirting. Claro, claro, Fer. O que é orgasme skirting? Olha, é o seguinte, essa é uma expressão inglesa, tá em inglês, né? Que quer dizer, então, skirting, é o verbo em inglês para cuspir, para espirrar, alguma coisa assim. E orgasmo, em português. Então, o que a nossa telespectadora está em dúvida é saber exatamente o que significa essa expressão. Isso está muito na moda ultimamente, porque as mulheres, de um modo geral, elas não têm a ejaculação exatamente como os homens. Todo mundo sabe, o homem ejacula o sêmen dentro da vagina e, assim, ocorre o clímax da relação sexual, propriamente dita, que chama-se, então, orgasmo. Orgasmo masculino, orgasmo feminino. Quer dizer que, então, a mulher também ejacula? Sim, na verdade, ela não ejacula, mas ela produz secreções vaginais. Essas secreções, essas, oriundas de várias glândulas que estão ali em torno da vagina, nós chamamos glândulas de Bartolin e glândulas de Skeni. São dois anatomistas que, na época, descreveram essas glândulas e, humildemente, colocaram o próprio nome deles na glândula. Então, o Bartolin é o nome de uma glândula que fica dos dois lados da vagina e Skeni, outra glândula também, que fica nas proximidades da vagina de um lado e do outro. E essas glândulas, somadas à secreção do próprio colo do útero, produzem uma série de líquidos. Esses líquidos são oleosos, eles, então, facilitam a penetração vaginal, eles também atuam nutrindo o sêmen, o esperma, o espermatozoide, para que ele possa, então, subir e chegar até a trompa para ocorrer a fertilização. Então, todas essas secreções, elas podem ficar acumuladas dentro da vagina da mulher e, no momento em que ela tem o orgasmo, em que ela chega ao clímax da relação, ela também pode, eventualmente, eliminar essa secreção. E, eventualmente, pode até ser visualizado isso. Mas é um fetiche, vamos dizer assim, de algumas mulheres, mas que nada tem de anormal. É absolutamente fisiológico. Pronto, respondido. Eu não sabia disso. Espero que você tenha entendido. Mais detalhes, a gente pode conversar depois. Pronto. Doutor, acho que essa é uma pergunta de várias mulheres, né? Tomar anticoncepcional por muito tempo, sem intervalo, pode dificultar para engravidar? O Fer, é uma dúvida, assim, constante lá na nossa clínica. Eu tenho certeza que todas as telespectadoras têm alguém tomando anticoncepcional contínuo. Na verdade, tomar anticoncepcionais orais de forma contínua, ou mesmo que não seja oral, viu, gente? Pode também usar o selinho, aquele sistema transdérmico que cola na pele, e o anel vaginal também, que é um anel de silicone que se introduz na vagina e que também tem o mesmo medicamento do comprimido, da injeção e do selinho. Então, qualquer um desses métodos contraceptivos hormonais, usados de forma contínua, vão fazer o quê? Vão fazer com que você não menstruie. Então, é importante esclarecer, pode usar sim, não, não interfere na fertilidade futura, ou seja, você que está usando, que está nos ouvindo e está preocupada, fique tranquila. Nós temos diversos trabalhos, nós não estamos falando assim, ah, o doutor Dalmo que falou. Não, nós temos diversos trabalhos feitos no mundo inteiro pela indústria farmacêutica, pelas universidades, inclusive, que atestam a segurança do uso do anticoncepcional contínuo e que isso não interfere na fertilidade. Foram feitos trabalhos em mulheres que usaram durante 5, 10 e 15 anos. Nenhuma delas, nenhum desses grupos apresentou diferença quando passaram a tentar engravidar. Eu, inclusive, tenho pacientes que tomaram durante 20 anos, Fer, pílula anticoncepcional contínua para não menstruar e quando parou no primeiro mês já engravidou. Então, a nossa experiência pessoal, mas essa não vale, não é só a experiência do doutor Dalmo, mas a experiência de trabalhos que foram estudados mostram que é seguro usar continuamente. Olha só, tomo a injeção de Propovera de 3 em 3 meses, mas ainda estou menstruando e tenho cólicas. Eu tomo desde janeiro. Eu selecionei essa pergunta porque, primeiro, o contraceptivo que foi citado à base de medroxiprogesterona é um contraceptivo, é uma injeção que você toma a cada 90 dias e muito utilizado pelas nossas telespectadoras. Tenho certeza que muitas mulheres que nos ouvem, nos assistem, estão usando esse método, que é um método, primeiro, muito seguro, barato, eficiente e que tem baixo índice de efeitos colaterais. Porém, um efeito colateral importante do Depropovera, da injeção, é a irregularidade menstrual. Então, são mulheres que tomam a injeção, como essa nossa telespectadora aqui que nos perguntou, e tem fluxos menstruais irregulares. Eu sugiro o seguinte, procure o médico, se você tomou a injeção através do posto de saúde, que também quero alertá-la de que existe na rede básica de saúde a medroxiprogesterona para ser dispensado para usuários. Basta você apenas levar a receita. Ai, que beleza. É, a gente tem que divulgar, né? São serviços que são gratuitos à população e a gente está aqui justamente para divulgar, não só para ficar criticando. Eu não gosto quando o pessoal critica serviço de saúde, porque nós temos o melhor serviço de vacinação do mundo, viu, Fer? Jura, doutor. Nós somos pioneiros na aplicação de diversas vacinas. A vacina do HPV para mulheres jovens, para jovens adolescentes e agora para meninos também. O Brasil é pioneiro. O nosso SIM, que é o Sistema Nacional de Vacinação, é perfeito, é um sistema que funciona muito bom. A gente critica, mas tem muita coisa boa. E também na distribuição de métodos contraceptivos, essa injeção à base de medroxiprogesterona está também disponível. A questão da irregularidade menstrual, que é o que você me perguntou, você deve procurar o médico. Eu acho que é bom fazer um ultrassom, mas é sempre bom lembrar. As primeiras doses, a primeira, segunda dose, quer dizer, 90, depois mais 90 dias, costuma deixar meio irregular. Depois para. Então, de repente, se você insistir um pouquinho, pode ser que melhore. A cólica é normal também? Então, eu já destinei até um programa uma vez, eu me lembro, para a gente falar sobre endometriose. Exatamente. Né, Fer? Eu tenho muito medo de falar que cólica é assim. Não, cólica é assim. A maioria das pacientes me conta, quando vão na clínica, Doutor, mas eu demorei tantos anos para descobrir que tinha endometriose. Muitas vezes, os médicos falavam para mim, ah, mas cólica é assim mesmo. Eu não gosto de dizer isso. E quero dizer para você que está nos ouvindo, que tem cólica menstrual, procure um médico. Insista, procure afastar a possibilidade de endometriose, que hoje compromete 30% das mulheres jovens no Brasil. Então, vamos enfrentar a endometriose. Nós estamos, hoje eu estou de cor de rosa para homenagear o outubro rosa. Ah, que legal, doutor. Então, eu quero lembrar também as mulheres. Não poderia deixar de sair daqui sem lembrar da mamografia. Gente, mamografia é importante. Recentemente, eu comentei um artigo que saiu na internet falando mal da mamografia. Gente, esqueçam isso. É tudo fake news, é notícia falsa. Vamos fazer mamografia, pessoal. Não deixe de fazer a mamografia. Isso seria para nós aqui do Vermais o maior presente que você pode nos dar nos três anos de programa da Fer. Isso aí. Muito obrigada. Vou ficar muito feliz se você me mandar um WhatsApp falando, Fer, fiz mamografia. Fiz a mamografia. Presente para você. Isso mesmo. E o doutor Dalmo também. Doutor, na próxima participação, então, a gente responde a Rejane, a Márcia, a Silvia, a Mônica, a Alessandra e a Bruna e mais outras perguntas que chegarem. Eu prometo, prometo. Todas elas. Eu prometo que nós vamos estar aqui e nós vamos conversar bastante, com certeza. Beijo. Obrigada, doutor. Parabéns pelo seu programa maravilhoso, Fer. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Você merece, viu? Você merece. Obrigada.